Olá pessoal, Marcos Torres da Oficina de Escola Mega Arte Martelinho de Ouro com mais um vídeo e mais um bate-papo com vocês aí pessoal Vamos falar um pouquinho hoje sobre luminárias para martelinho de ouro Vamos falar primeiramente sobre as lâmpadas Existem hoje basicamente dois tipos de lâmpadas para se trabalhar no martelinho de ouro Que é a lâmpada fluorescente e a lâmpada de LED Então o que acontece? Já de cara para vocês Pelo tempo de experiência que a gente já tem aí A melhor lâmpada que se tem para trabalhar é a fluorescente 12 volts Por que? Porque ela dá um campo de visão mais nítida para a gente estar trabalhando para voltar ao amassado Ela não ofusca a nossa visão Ela não machuca a nossa visão O grau de claridade que ela tem é um grau essencial para a gente estar trabalhando no martelinho de ouro Agora a de LED, está saindo muita lâmpada de LED Dá para se trabalhar? Dá! Só que para acabamento final não é legal Não é legal, por que? Porque a LED ela machuca as nossas vistas Ela é muito branca, ela é muito clara Tá bom gente? Eu me lembro quando eu trabalhava em outra instituição aí Dando aula, quando começou a lançar essa febre do LED aí A gente começou a fazer muitos testes Tá? Com LED A gente escurecia o LED A gente colocava placa sobre placa Tá? Para ver se quebrava um pouco a claridade do LED Mesmo assim gente, não dava resultado E até hoje não deu Tá? Infelizmente O LED ele é muito claro Ele machuca a nossa visão E não dá aquela claridade É legal para a gente estar fazendo um acabamento final Pelo fato de ser muito clara a lâmpada de LED Tá? Isso daí já é testado aí pelo menos É por mim aí umas 15, 20 vezes Tá gente? Então tem essas duas diferenças de lâmpadas para luminária De fluorescente e a LED Tá? Fluorescente 12 volts É a essencial para você estar trabalhando Sem sombra de dúvida Tá? Agora está saindo muita LED Né? O pessoal está vendendo muito luminária de LED Tá? Pessoal Não é legal Tecnicamente já testado para você isso daí Ela ofusca Ela é muito clara para a nossa visão Tá? E para fazer um acabamento legal Já não dá Porque você fica olhando para ela Vai 15, 20 minutos para a de LED Você não aguenta mais olhar Tá? Mesmo você tendo uma visão calejada Tá? Já uma visão aí Legal Do martelinho aí de ouro Tá bom? Então Lâmpadas é essa daí Basicamente é de fluorescente e a de LED Só que Tecnicamente falando para vocês A melhor que tem é fluorescente 12 volts Tá? Ela tem uma qualidade essencial para a gente poder estar trabalhando aí Tá? Eu estou com uma de LED aqui ó E uma fluorescente Tá gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou ver se vai dar para vocês verem no vídeo A diferença da claridade Das duas não Tá bom? Deixa eu pegar aqui para a gente estar dando uma olhada lá Ó Essa é a fluorescente Tá vendo? Tá? Essa é a fluorescente Ó Você percebe já Que ela não tem uma claridade forte Tá? E essa é a de LED Ó como ela ofusca Tá vendo? Ela ofusca Parece que o amassado está voltando sozinho Gente Tá? Está voltando sozinho Ó Tá certo? Então ela é muito clara Tá? Ela é muito clara para a gente estar podendo trabalhar Dá para trabalhar? Dá para trabalhar Mas infelizmente o acabamento legal É para quem trabalha com a sombra Tá? Voltar a sombra do amassado Tá gente? Já não é legal Porque o fusca Demais Tá? Agora a fluorescente Olha como você enxerga É Na base até da sombra Não chega nem Ficar na sombra Na lâmpada Né? A gente trabalha na sombra É bacana Você vê até o O escuro do amassado lá Que a gente chama de núcleo aí Tá? Tá bom? Já dá para ter uma visão diferente aí Agora a de LED Ela ofusca bastante Ó Tá? Eu tenho que trabalhar cada vez mais distante Que a de LED Só que cada vez mais distante Você perde aí a qualidade do acabamento aí Tá? Infelizmente Tá gente? Mas dá para trabalhar Tá? Tem pessoas que Acostumam com ela Mas Tecnicamente Acabamento final Não fica bem Tá? Não fica legal não E a gente já comprovou isso daí Tá? Olha lá Sombra Tá? A gente vê a sombra Dá de 12 volts aí Tá bom gente? Então beleza pessoal A gente falou sobre lâmpadas Tá? Agora vamos falar sobre placas Tá certo? Existem Mais ou menos Três tipos de placa De lâmpadas aí Tá? Existe a placa Listrada Tá? E existe a placa De... A placa lisa Tá? E uma placa Que ela é Duas cores E... Ou branca e amarela Ou vice-versa Tá? Gente o que que acontece? Quem trabalha com esse tipo de placa aqui ó Já está diminuindo O pessoal que trabalha com esse tipo de placa É... Não tem um acabamento legal gente Infelizmente Tá? É... Por que que não tem? Eles consideram o que? Quando O amassado Está negativo As listras Em relação a sombra Elas abrem Tá gente? Elas abrem Então Ele vai fazer esse amassado Ele vai começar a voltar esse amassado Até as listras Ficarem Retas Tá gente? Até as listras ficarem retas Tá? Então qual que é a base De quem trabalha com essa lâmpada É... De quando o amassado ficou bom Quando as listras É... Ficarem Retas Uma com a outra Tá? Então eu vou pegar De novo É... A... A filmadora Tá? Pra gente estar vendo aí É... O que eu estou tentando passar pra vocês aí Tá? Olha lá gente Então quem trabalha com esse tipo de placa listrada Tá? Eu até coloquei umas fitinhas ali Pra simular Essa placa listrada aí Que eu não trabalho com ela E não gosto Tá? Olha lá ó Quando o amassado Ele está negativo As listras Tá vendo? Elas abrem Tá? Então qual que é a base É... Pro profissional Que trabalha com essa placa Saber Que o amassado está bom Vou colocar a mão aqui por baixo Tá? Eles Vão Começar a voltar o amassado É... Até Essas listras Ficarem retas Uma com as outras Tá? Quando ficarem retas O profissional termina Tá? O amassado E entrega pro cliente aí Tá? Pessoal Essa placa Não funciona Tá? Tem muitos profissionais Trabalhando com esse tipo de placa Não tem como fazer um acabamento Bacana com esse tipo de placa Tá? Não tem como Profissional que falar Que essa placa Dá um acabamento 100% perfeito Gente Não sabe trabalhar Ou tá mentindo Tá bom gente? Então eu vou fazer esse amassado Em relação a essa placa Pra você estar vendo E comprovando isso pra vocês Tá bom gente? Então eu vou tentar voltar aqui Esse amassado Tá? Pra alinhar Essas listras Tá? Pra alinhar Essas listras aí Tá vendo? Tá? Tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vocês lembram aquelas linhas que estavam abertas uma com a outra? Então a gente já planeou elas, ela estava aberta e a gente subiu amassada e planeamos a linha, ficou todos na horizontal, está vendo? Todos na horizontal. Então o profissional que trabalha com esse tipo de placa, eles já dão por terminado o amassado. Tá bom gente? Então eu vou tirar essa placa para vocês verem o que aconteceu com o amassado. Vamos tirar aqui. Vamos pegar de volta e vamos puxar lá. Olha lá pessoal. Esse é o amassado que o profissional que trabalha com placa listrada, falou que terminou o amassado. Olha aí. Daqui já dá para perceber o tanto de defeito que tem esse amassado. Tá? Então gente, eu gosto de fazer, falar e é bacana você estar provando essa situação. Então aquela lista que ficou reta, que o profissional deu por terminado, olha o tanto de defeito que ficou esse amassado aí. Tá bom gente? Então essa é a diferença da placa lisa para a placa listrada. Tá bom? Então tá aí gente. Mais um dos detalhes aí, que é bacana você estar explicando para a pessoa que está interessada em entrar nessa área. Tá? Agora as lâmpadas de placa amarela, tá? Ou duas placas vice-versa, eu também não gosto. O pessoal fala que para trabalhar com o carro de cor clara, colocar uma placa amarela. Tá gente? Mas a placa essencial é a placa lisa, branca, normal. Tá? Que é um tipo de acrílico que a gente trabalha aí para colocar nas luminárias. Tá bom gente? Então é essencial. Placa listrada, esquece gente. Esquece. Tem muito profissional aí que trabalha com placa listrada. Então, ao terminar o amassado na placa listrada, ele dá aquele acabamento ali. O amassado fica parecendo um choquito. Tá bom gente? Todo danificado. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar sobre luminárias para vocês aí. Gente, tomam cuidado. Tá? Para vocês não comprarem aí gato por lembre, né? Falo. E dá valor no dinheiro para vocês aí, gente. Tá bom? Então, eu costumo trabalhar com esse tipo de placa aqui. Placa lisa. Para mim fazer um fino acabamento. Tá? Placa listrada. Esquece. Esquece. O cara que trabalha, que fala, que faz um bom acabamento, está mentindo e não conhece o que é martelinho de olho. Tá bom gente? Gostou? Dá um joinha lá para nós lá, para estar ajudando, para a gente poder divulgar os nossos vídeos aí. Tá bom gente? Deus abençoe aí. E tudo de bom para vocês aí. E tudo de bom para vocês aí.